Olá amigos, vamos falar hoje sobre motivação nas empresas. Isso deve ser hoje uma preocupação constante, porque afinal de contas a motivação é que vai determinar o resultado das empresas. Uma equipe motivada vai atingir o resultado. Mas afinal, a pergunta que se faz é o que é preciso para motivar? Vamos lá. Primeiro, o líder precisa acompanhar cada um. Porque cada um tem características diferentes, emoções diferentes, hábitos diferentes, é natural. Então ele precisa acompanhar para chegar a ter resultado. Segundo, dar chance para que cada um tenha o seu lugar. Dentro de uma equipe grande ou pequena, você precisa identificar e dar o lugar, aquela tarefa, aquela atividade específica a cada um. Terceiro, você precisa dar um incentivo, um benefício. Hoje já é de praxe que todo mundo tem direito a vale-transporte, muitas já dão plano de saúde, plano de odontologia. Mas ainda hoje, em pleno século XXI, eu acabo de ter uma empresa recentemente que não dá alimentação do trabalhador. Eles trazem uma boia fria, essa empresa que eu visitei, traz uma boia fria e os colaboradores pediram uma mesa, uma coisa. Depois o empresário fez uma bancada para eles comerem, não fez uma mesa, fez uma bancada para eles comerem e eles pediram um fogão para esquentar a comida. Ele não deu o fogão. Como pode uma equipe dessa estar motivada? Em pleno século XXI. Eu, a nível local, eu não sei a que cidade você está, mas cinco, seis reais dá para comer alguma coisa. Você pode fazer isso. Não é um sacrifício tão grande. Pois não estão fazendo isso. Então, dar algum benefício também motiva as pessoas. Depois, criar um ambiente, um clima para o desenvolvimento de médio e longo prazo. E não se confortar só com a alegria de hoje, por exemplo, conseguir um resultado, aí palma para todo mundo, estar feliz hoje. Mas é você se preocupar também lá na frente, que essa equipe também esteja motivada para o que você quer há dois, três, quatro, cinco anos lá na frente. Depois, os líderes precisam estar, aquilo que eu já falei aqui, mais voltado para o desenvolvimento de talentos. Tem um talento, mas precisa ser lapidado, elaborado. Então, o líder precisa se interessar por isso. Agora, como é que você identifica os colaboradores se eles estão motivados, se eles estão felizes? Há uma forma tradicional, que é a forma da avaliação do desempenho. Aí você faz aqueles formulários, aquela coisa toda. Tem gente que joga até um software e faz um programa para isso. Há o famoso estudo chamado pesquisa de clima organizacional. Eu acho isso muito formal, sabe? Eu acho isso muito formal. É ok, façam, quem pode fazer, façam. Mas é muito mais importante, por exemplo, ouvir, bater um papo com ele. Ele quer isso, ele quer você chegando, você quer ele chegando junto dele. Isso os formulários de pesquisa não vão identificar. Eles são muito formais. Então, é importante saber os anseios dele, o gosto dele. O que é que ele gosta? Os desejos dele. Quem está abaixo de você, você precisa acompanhar isso. Senão, você não sabe como é que vai motivar para ele alcançar o resultado. Enfim, os gostos, os desejos estão sendo atendidos dele? Dá importância às ideias. Às vezes, tem líder aqui que não dá importância, fica até com medo de que ele vá passar a perna nele. Fazeram participar das decisões, já falamos isso. Quer ver outro grande erro? A gente manda fazer um curso de motivação. Ou então, traz um palestrante na empresa para falar sobre motivação. Você vai fazer um curso fora. Olha, eu digo a você, faz o interessante aqui. Faz esse curso. Tudo isso, duas, três semanas depois, o líder está demitindo um. Pronto, aí acabou. Foi tudo de água abaixo. Olha, fez-se um curso de motivação. Dois, três semanas depois, está sendo demitido emocionalmente, o líder demite. Então, não é mais líder. Vejam quantas coisas simples, 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 que não precisa de faculdade nem MBA, mas que motivam as pessoas. Primeiro, elogio. Você costuma elogiar as pessoas quando elas se desempenham bem? Pouca gente faz isso. Não custa nada. Dividir os louros da vitória com eles. Eles ficam felizes. Você conseguiu aqueles resultados. Através deles, então abraçem-se. Parabéns. Coisas bestas que eu já falei aqui. Se lembre do aniversário dele. Até mesmo. Até mesmo. Por exemplo, ele está doente. Vai fazer uma visita. Faleceu o pai dele. Vá ao funeral. Tudo isso cria um clima agradável. Por exemplo, mande um e-mail destacando alguma coisa que ele fez, parabenizando. Telefone para ele. Parabéns por esse trabalho. Um aperto de mão. Um abraço apertado. São coisas simples. São coisas simples que as pessoas não recebem facilmente nas empresas. Pelo contrário. Às vezes recebe e-mail é criticando, é telefonema cobrando. Por que você não experimenta fazer isso? São coisas tão simples. Isso aí, sim, é motivação. É isso que vai levar você com o seu grupo a atingir os resultados, porque eles estão motivados. Obrigado. E até a próxima. E aí, sim. E aí, sim. E aí, sim.